Mauro Betting, uma análise por favor dessa partida, o resultado, vamos falar a verdade Mauro? Eu sei que às vezes é difícil, vários times gostam de queimar a língua do comentarista, do narrador, do repórter, mas tá na final né? E muito provavelmente uma final brasileira em Buenos Aires, Mauro Betting. É por aí, até pela questão regulamentar, matemática e por aquilo que tem jogado o Botafogo. O Botafogo joga o melhor futebol hoje no Brasil e certamente na América do Sul. Entre os quatro semifinalistas e acabou de provar isso no Newton Santos, uma noite histórica, sobretudo na segunda etapa, quando mete cinco, repito, cinco a zero no Penharol, não é pra qualquer time e é num clube que não é um qualquer, é um pentacampeão da América. Ah, mas não ganha desde 87, aliás um gol no final contra a América colombiana, do próprio Diego Aguirre, então atacante da seleção uruguaia, claro, do próprio Penharol, depois jogaria no São Paulo, no Inter, treinaria no Inter, no São Paulo, no Santos, no futebol brasileiro, faz um trabalho muito bom com o Penharol, que não se esperava ir tão longe, já não esperava que passasse como merecidamente classificou-se diante do Flamengo. Como fez um bom primeiro tempo no Newton Santos, aliás, o primeiro tempo não foi bom, mas o melhor foi o Penharol, que teve uma jogada bem trabalhada às 24 para a ótima intervenção do John. O Botafogo só finalizou no primeiro tempo um lance do Luiz Henrique para uma boa intervenção do Aguirre, e aí, no segundo tempo, a gente gostaria de saber o que o seu treinador, o Arthur Jorge, falou para os jogadores do Botafogo. Porque a própria torcida, que fez uma festa belíssima, mais uma, no Newton Santos com o Mosaico, estava moado que o time não ajudava, mas a partir do reinício do jogo, a coisa começou a sentar, Luiz Henrique começou a desequilibrar, deu o passo para o Savarino fazer um a zero para o Botafogo, depois de um escanteio em belo lance do Marlon, uma ótima defesa do Luiz Henrique, cruzamento e escanteio, o Alexandre Barbossa fez o que havia feito contra o Criciúma no Maracanã, dessa vez não houve irregularidade, e fez dois a zero, e aos 13 e 39 segundos desse segura etapa, o Savarino fez um gol, uma bonita jogada do Luiz Henrique com o Vitinho, uma falha feia do Aguirre, e aí derreteu o Penharol. Aponta o Botafogo fazendo a diferença, fez uma belíssima jogada para fazer quatro a zero às 27, e depois faria cinco, numa desatenção do goleiro, Igor Jesus merecidamente de cabeça fez, num segundo tempo histórico, sensacional, antológico do Botafogo. Se o primeiro tempo não foi bom, o segundo é para as anais, é para ficar na história, é para ficar na antologia, e no coração da estrela solitária e também do time solidário do Arthur. Cinco a zero, o Botafogo está chegando a mais uma grande decisão. E um beijo para quem, Speber? Jorge Luiz Silva. Jorge Luiz Silva, eu te amo, mas eu não vou mais pagar a sua pensão. Um beijo. Que isso, que isso. Vamos para um rápido intervalo aqui na Rádio Jovem Pan, nós continuamos no YouTube para você. Pô, desculpa aí, Jorge Luiz Silva, desculpa aí, cara. Ah, não. Falou, recebeu. Um beijo, não, pessoal não, é mais nada. E um beijo em casa. E um lembrete aqui. Por favor. Que a gente segue aqui no YouTube. Fala, fala. O meu amigo Roberto Nunes falou assim, o Peró tomou de cinco, lembrando que é um time uruguai, e não apelou. Foi chato, quis arrumar confusão, empurrou. Mas apelar, assim, de violência, dando paulada no adversário, fazendo faltas duras, ele não fez. Dessa vez não, e não teve o final como lamentavelmente teve, né? Mas teve muita cera, teve muito antijogo no primeiro tempo, mas depois foi o show, Botafogo. Se eu não estiver errado, só o Pérez tomou o amarelo, né? Acho que só o Pérez tomou o cartão amarelo, né, Chacon? Pois é, seguimos aqui, seguimos aqui, porque nosso Pedro Henrique Sperber, nosso bombeiro, vai apagar aí algum incêndio na área. Bom, continuando falando disso, o pessoal está falando, cadê o pilhado, cadê o pilhado? Amanhã, meio-dia. Ou não, né? Ou não? É, vai que não vem, né, depois dessa. E agora... Pode ser, mas... Temos cenas aí, hashtag lamentáveis ali no Newton Santos, com a câmera exclusiva lá da Globo, né? Não, não me fala que a torcida do Penharol está arranjando confusão. Não, e lamentável com cadeiras. Não, imagina, né? Quantos foram os detidos hoje pelas coisas do Rio de Janeiro? De interesse, por enquanto. Por enquanto, vai ter mais gente, e precisa deter um Botafogo, que fez uma festa fantástica e merecida, e tem que fazer mesmo festa no Newton Santos, com essa vitória histórica por 5 a 0. Cadê o pilhado? Cadê o pilhado? Amanhã, tem bate-pronto para você acompanhar. Meio-dia, tá bom? Aqui no YouTube, então você volta também, e vai acompanhar a repercussão, né? Mauro César, tem que ver a escala aqui. Eu vou ver a escala, vou trazer para você, se vai estar ou não. Está na mão? Amanhã tem Tiago Asmar. Tiago Asmar estará. Eu quero ouvir o que o pilhado vai dizer. O que as pessoas querem ver estarão, tá? Tiago Asmar, Flávio Prado. Flávio Prado estará. Vampeta. Vampeta. E Mauro César Pereira. Pô, aí se você perder, você está errado. Meio-dia, amanhã, aqui na Jovem Pan. Podia ter o Mauro Beto também, né? Não acha, Mauro? Amanhã não podemos. Aumentamos outros centros de custos. Outros centros de custos é maravilhoso. Mauro César, amanhã, junto com o Vampeta, Flávio Prado e Tiago Asmar comandando tudo. Então você não vai perder isso daí, não, né? Pelo amor de Deus. Agora, é inegável que esse 5x0 é uma coisa que pouquíssimos estavam esperando, né, Zé? A ninguém, né? Eu não esperava tudo isso. E Mauro, por favor. Vitória do Botafogo eu esperava. Eu achei, assim, 2x0. O Botafogo ia já encaminhar. E com 2x0, o Botafogo ia se classificar no jogo da volta. E provavelmente ganhar na volta também. Achei que o Botafogo ia ganhar as duas, mas assim, 2x0 aqui. Lá ia ganhar de 2x1, 1x0. Ia passar com o Penarol impondo uma certa dificuldade. O Penarol fazendo o que fez no primeiro tempo, né? O Botafogo no primeiro tempo foi abaixo. Aí no segundo tempo, achei que o Botafogo se melhorar, dá pra ganhar aí por dois gols de diferença. Mas enfiar 5 em 45 minutos, na verdade em 33, né? Menos, né? Ele começou aos 5 e parou aos 33 em 28 minutos. Meteu 5 gols. A sequência, os 3 primeiros gols, aos 5, aos 10 e aos 13. Depois 27 e 33. Sei lá, deu um apagão no Penarol. O time morreu. Sei lá, se desarrumou todo, né? E o Botafogo estará na final da Copa Libertadores. Tem a grande oportunidade de conquistar esse título inédito. E só uma coisa também, né? Só pra trazer uma informação. Se a gente tiver novamente Atlético Mineiro e Botafogo... Novamente. Novamente uma final brasileira, né? Atlético Mineiro e Botafogo, nesse caso, a gente vai ter, nos últimos 5 anos, 5 finais da Libertadores, sendo 4 delas entre brasileiros e com 7 equipes brasileiras diferentes. Essa é a grande questão que o Speber coloca muito bem. As únicas duas que repetiram foram Flamengo e Palmeiras, certo? Exatamente. Flamengo e Palmeiras repetiram. Flamengo enfrentou o Atlético Parnaense. E Palmeiras, Palmeiras, Flamengo e Santos. Aí Flamengo, Palmeiras, Santos, Atlético Parnaense, Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro. 7 equipes brasileiras nos últimos 5 anos em finais de Libertadores da América. É, e mais uma vez, mais um ano, podendo ter um time novo a ser campeão, né? Porque ano passado foi o Fluminense e agora podendo ser o Botafogo que chega como favorito para uma final pelo que ele apresentou hoje ou pelo ano? Embora um jogo só pelo pacote todo. O hoje, claro, o primeiro tempo não foi bom, foi o pior, mas... Ah, não foi legal o primeiro tempo. O segundo foi 5x0 no Peral, numa semifinal de Libertadores. É muita coisa, né? O Botafogo, para mim, já era o favorito, já era o melhor equipe entre os quatro, é o melhor equipe do Brasil hoje. Pode até não ganhar o brasileiro, que o Palmeiras vem atropelando, tem tudo o desgaste do ano passado, mas o Fogão, até nisso, foi muito bem na montagem, eu diria, na remontagem do elenco alvinegro. Porque não é que afastou o Laranja das Pôtes, não é isso, mas o trauma foi tão grande, aquele derretimento, aquela sublimação Botafogo que aconteceu no Brasileiro de 23, que algo precisava ser feito, foi muito bem feito na administração do Botafogo. E, com detalhe, tem muito dinheiro, claro, para trazer o Luiz Henrique, para trazer o Almada, mas tem jogadores com uma linha de zaga que é muito boa, o Bastos, e, sobretudo, o Alexander Barbosa, que são em finais de contrato. Não são jogadores caros, muitos jogadores até desconhecidos para muita gente, inclusive nós da mídia, e o resultado está aí, a festa lindíssima, o 5x0 contra o Penharon. E aí, Zé? Então, não, Botafogo favorito para mim, porque é o melhor time do Brasil, no momento, e, consequentemente, é o melhor time da América do Sul. É por ser o melhor time mesmo, né? Agora, vai dar jogo? Vai dar jogo. É diferente, não é o Penharon, né? O Atlético Mineiro passando, dá jogo. O River, se ele conseguiu o milagre, né, de conseguir reverter lá, marca três gols, leva para os pênaltis. Difícil, hein? O Marcelo Gadiardi falou ontem, né? Precisa fazer um jogo perfeito. A gente já viu isso acontecer no futebol, e até por respeito ao River, você dizer, bom, o Atlético tem que confirmar. É diferente dessa questão aqui de Botafogo e Penharol, porque o Penharol, ele passou pelo Flamengo por culpa do Flamengo. Vamos ser sinceros, né? Agora, no caso do Atlético Mineiro, eu acho que o Atlético Mineiro está com pelo menos 70% da vaga na final, né? Talvez mais, 70%, 75%, se quiser aumentar para 80%, mas eu deixo uma janelinha aberta ali para um milagre assim e o River Plate passar. Aí, no eventual final, Botafogo e Atlético, eu acho que o favorito é o Botafogo, porque é o melhor time do Brasil e da América do Sul do momento, contra o River tem a questão de enfrentar o dono da casa, né? Mas como eu acho que vai ser Botafogo e Galo, Botafogo é favorito, não quer dizer que ganhou, que vai ser o campeão, porque jogo é jogado, o Lombardinho é pescado. Ele tem um tempo, claro. E nosso pilhado, uma boa notícia, está vivo ainda, já postou na sua rede social e, claro, não falou da vitória do Botafogo, falou que o trabalho do Flamengo, do Tite, foi patético, porque não dá para ser eliminado para o fraco Penharal, foi um vexame, ele fala mais mal do Flamengo do que tem que elogiar, merecidamente, o resultado histórico do Botafogo 5x0. Deixe seu like na transmissão, vitória do Botafogo, avassaladora por 5x0, já está na final, já está na final, final brasileira na Argentina, será uma invasão brasileira na Argentina. Final brasileira? Final brasileira. Final brasileira, gente. Atlético meteu 3x0, aí você está tirando o Atlético para nada, né? Está tirando o Atlético para nada. Estou só considerando o River Plate. Será que não está na hora já da Comebol, pensar em voltar a final da Libertadores para dois jogos, não, hein? Eu sempre fui contrário, é a final única. Eu não gosto. Não cabe por vários fatores, principalmente só os econômicos. terceiro. Não, e de logística. Das finais únicas, eu estava em 20, 21 e 22. Eu fiz as finais em loco. E eu vou estar agora também nessa. Pô, é muito complicado, né? Tem toda uma logística. Alguns lugares aparecem, nada contra, apenas a logística. Por exemplo, a de 22, Flamengo e Atlético Paranaense, foi em Guayaquil. E com detalhe, foi no dia do segundo turno da eleição presidencial, né? Então, isso é uma volta super complicada. No meu caso, por exemplo, eu fui de Guayaquil para Panamá, Panamá para São Paulo. E as outras foram menos complicadas. A de Lima não estava trabalhando na final, estava trabalhando, mas não fui ao estádio. Em 20 ainda era uma final da pandemia no Maracanã e em 21 não teve ideal também. Pô, tem dificuldades de locomoção, até questão de segurança. Graças a Deus, tivemos maiores incidentes em 21 entre Flamengo e Palmeiras, mas espero que dê a lógica que vai dar Botafogo. Atleta Mineiro deveria ter uma festa muito bonita em Nunes, na belíssima Buenos Aires. Mas eu sou, até por questão de renda, uma lá e uma cá. Ia ser maravilhosa uma partida no Newton Santos ou até eventualmente no Maracanã, o Claro Mando no Botafogo, na Arena MRV, no caso do Galo. Eu prefiro. Entenda a final de Champions, eu já tive a felicidade também de estar em cinco finais e outras 13, não, 13 não, perdão, 12, eu comentei aqui do Brasil para a televisão, mas na Europa ainda é compreensível. Olha o que eu fiz final no País de Gales, eu fiz final na Ucrânia do nosso, do nosso Chacon lá em Kiev em 2018. Não é uma logística fácil, mas ainda ok. Na América do Sul, muito mais complicado, sobretudo por essa questão financeira até mesmo de segurança. Eu gosto de dois jogos, mas nesse caso está tudo comprado, está tudo já organizado, vamos para nós, vamos para a belíssima Buenos Aires. Para encontrar cidades, daqui a pouco acaba assim, as opções vão ter que ser repetidas. Na Europa, muitas localidades, estádios sobrando, cidades, o transporte, o cara vai de trem, as viagens aéreas lá, o cara pode viajar gastando muito pouco para a realidade europeia. Mesmo de trem, ou de carro. É uma realidade completamente diferente, não tem nada a ver. Agora, tem nada a ver. . E aí